A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 11 a 18 Naquele tempo Maria estava do lado de fora do túmulo chorando, enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, mulher por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria, ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos e ouviu o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Magnífica experiência de Maria Madalena. Que bom se nós todos pudéssemos vislumbrar no meio de tantas figuras, imagens, coisas que aparecem, o mais importante para podermos dizer com a nossa vida e com a nossa boca, eu vi o Senhor. Esta é a experiência preciosa feita por Maria Madalena, aquela que é chamada apóstola dos apóstolos, porque levou aos discípulos o anúncio primeiro da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensava estar diante de um jardineiro, nosso Senhor lhe deu o sinal pronunciando o seu nome e imediatamente ela ganhou uma missão, vai dizer aos meus irmãos, vai contar aquilo que você viu. E ela foi e o resultado é que a notícia e a realidade da ressurreição do Senhor se espalhou. É palavra de vida eterna. Amém. Amém.